Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou comentar a respeito do caso da menina Laura, de apenas dois anos. Existem indícios de que ela tenha sido assassinada pelo padrasto Rafael Alain. Ele foi inclusive detido e está agora no momento na penitenciária. Tudo aconteceu em São Paulo, no bairro Jardim Ipanema. Segundo informações de vizinhos e familiares, a mãe da vítima, Casey, saía para trabalhar e deixava o Rafael cuidando do filho que o casal tinha junto e dois enteados, entre eles a Laura, que tinha apenas dois anos de idade. O Rafael era um homem agressivo, os vizinhos mesmo reclamam dos atritos que tinham com a família. O Rafael, segundo os vizinhos, agredia muito a esposa e também os filhos que estavam ali na residência. O filho do casal era um recém-nascido, ele não agredia, mas os enteados, os mais velhos, sim. Eles conviviam em um lar totalmente desestruturado e marcado por brigas e agressões. Até que no dia 1º de novembro, os vizinhos, logo pela manhã, se depararam com o Rafael, gritando, pedindo socorro, na rua, na porta da casa onde a família morava. Os vizinhos, então, ajudaram, levaram a Laura até uma unidade de pronto atendimento que fica a cerca de 100 metros da residência onde a família morava, no Jardim Ipanema. Nesse momento, então, a Laura foi atendida por uma médica nessa unidade de pronto atendimento. O Rafael, no momento em que chegou no local, estava sem os documentos, então ele saiu e retornou mais ou menos após uma meia hora com essa documentação, enquanto a médica foi examinando a Laura e tentando reanimá-la. O que chamou a atenção da médica foram as marcas que eram evidentes pelo corpo da menor e, no momento em que ela retirou a fralda, constatou, então, a violência sexual, que foi a pior parte. Nesse momento, a própria médica se revoltou muito com a situação e quase partiu para cima do Rafael. O Rafael não conseguiu fugir nesse momento e foi detido por policiais. Desde então, ele está preso. Os vizinhos nem imaginavam, porém, o Rafael já responde por outras acusações também de abuso sexual contra crianças. Ele já teria agido da mesma forma com outras vítimas em outros bairros. Eles estavam morando no Jardim Ipanema há pouco tempo e muitos dos vizinhos não conheciam muito bem essa família. Agora, a polícia continua investigando essa situação e a polícia quer descobrir se a mãe participava ou era conivente com o que o Rafael fazia com a filha dela, se ela foi negligente, não prestou socorro, não denunciou, se isso aconteceu apenas no dia 1º de novembro ou a menina Laura já sofria com maus tratos. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!